E aí galera, aqui quem fala é o Bruxão, hoje trazendo pra vocês mais um gameplay agora do novo jogo, estarei trazendo no meu canal também, nova série dele, estarei trazendo alguns jogos dele, gameplay, que é Hummerfront, um joguinho legal pra caramba que eu gostei, já faz um mês que eu tenho ele, que eu adquiri ele. E valeu a pena, não me arrependo de ter comprado, infelizmente o jogo é muito bom, mas é uma pena que o jogo está meio que abandonado, galera, poucos brasileiros jogam ele, não sei porquê, não sei porquê, não compraram o jogo, se não baixaram, jogaram e não gostaram, não sei o que é, infelizmente né, porque na minha opinião o jogo é muito bom, superou minhas expectativas sobre ele né, porque eu tinha lido muita notícia que não tinha sido muito bem recebido por alguns players, Mas é isso aí galera, alguns gostam, alguns não gostam e eu gostei, resolvi trazer um gameplay trazendo pra vocês e como que é a jogabilidade dele, os mapas, coisa que me chamou bastante atenção os mapas, velho, nossa, eu adorei os mapas desse jogo velho, muito da hora, ele é tipo uma mistura de COD e BF, resumindo ao total desse jogo, tem mapas que, tem até tipo um modo com o Cache, que é bem parecido com o BF, que nos próximos vídeos eu estarei trazendo pra vocês e espero que vocês gostem também, esse modo que eu joguei foi um estilo Team Deathmatch, legalzinho pra caramba, eu curti, não foi um gameplay lá, fez o beirão, de freg, tal, 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 mas eu achei legal estar trazendo pra vocês porque eu andei bastante no mapa, mais pra mostrar pra vocês mesmo como que é o mapa, as cores do mapa também, a jogabilidade, ele é um pouquinho pesado, o carinha, faz lembrar bastante o Bad Company 2, um pouquinho mais pesadinho, mas só que é legal, não sei se é porque eu estou acostumado com o BF3, agora com o MF3, que são um pouquinho ligeiros, mas essa foi a conclusão que eu tirei no primeiro princípio, estarei trazendo mais alguns vídeos sobre análise sobre ele, mais complexo, mas é isso aí galera, um jogo que vale a pena estar adquirindo aí, espero que vocês gostem, comentem, vai ali, e dê sugestões sobre ele mesmo, sobre o outro jogo que vocês querem que eu traga no canal aí, beleza, e é isso aí, espero que vocês gostem, falou e até mais, fui! Eita, you're back! Eita, 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 eita! Eita, 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 eita! Eita, 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 eita Ai 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 Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?